Agora, vamos! Quero ver se vocês adivinham. Vamos lá! Uma palavra! Mole! Mole! Não! É teu extraterrestre! Abelhinha! Abelhinha! A funga das galinhas! A galinha boa! Galinha não boa! A volta dos mortos-vivos! Não! O zumbi! O filme de zumbi! Não! De pânico! Pânico! E acabou o tempo! Ah! É o quê? Superman! Meu Deus! Meu Deus do céu! A que ponto esse programa chegou, hein? Se bem que, pensando bem, faz todo sentido. Faz total sentido ele ser o Superman. O Superman tem problema com o kriptonita? Tem. A sensação que eu tenho é que cai uma chuva de kriptonita dele aqui e aí o Superman, depois da kriptonita, ter destruído ele. Aqui, seu Rosito, vai me desculpar, mas esse seu Superman aí tá na pior, hein? Ele foi abandonado pela namorada, perdeu o emprego e torce pelo Corinthians. É, Rosinha, não fala mais do meu Corinthians, não. Não, Chile, não tô falando mal. Tô comparando o Corinthians a mim. Ela tá igual a mim, ó. Há muito tempo que não conquista nada. Ah, o Corinthians tá melhor do que o São Paulo da Senhora. Olha, meninas, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque eu sou palmeirense e não tô querendo humilhar ninguém. Pai, por que que ele tá imitando o Superman? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Da primeira. De primeira, aí. É o Superman. Tudo bem que é depois de ter pegado o dengue, mas é o Superman, sem dúvida. Ô, Chile, eu vou almoçar na casa da Clotilde, então não me espera pra almoçar, tá bom? Tá, tá. Não, pera aí, Alain. Me diz uma coisa, por que que agora você anda assim, de pijama e sapato social? Desculpa, desculpa, dona Rosinha, desculpa. Isso chama-se elegância, tá? Porque seu Alain é pop, seu Alain é fashion. Eu tô assim por sua culpa. Que você sumiu com meus chinelos e há uma semana eu tô tendo que andar assim. Que grosseria. Sumi com um pé dele só. Com um pé? Tem graça isso. Um pé só que eu sumi só. E o que que eu faço com outro pé, pelo amor de Deus? Leleco, que confusão é essa, Leleco? Ué, vou explicar a confusão que aconteceu. Eu estava passeando pelo nosso quintal, de nada me distrai. Eu olho e avisto uma goiaba. Na goiabeira? Não, na bananeira. Porque a goiaba se apaixonou pela banana e tava tentando arrumar um namorado. Pergunta idiota, tolerância zero. Homenagem a Francisco Milani. O que que acontece é o seguinte, quando eu vi lá a goiaba... Na goiabeira? Na goiabeira! Poxa vida. Pra poder valer o horário. Eu peguei o seu chinelo, vi a goiaba, mirei. Eu sou bom de mira pra caramba. Joguei o chinelo. Flá! Só que eu errei a goiaba. Ah, Leleco, você tinha que ter chamado o Realzito. Ele ia voando pegar a sua goiaba. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu joguei, conforme foi o chinelo. Passou, ele varou, passou por cima do muro e caiu lá no quintal de dona Clotilde. Por que você não me falou isso antes? Se tá lá na Clotilde, eu vou lá e pego. Não vai adiantar! Porque nesse momento que eu tava ali no desespero, meu Deus do céu, o chinelo do seu alaí caiu lá no... Caraca, que coisa desesperadora. Um desespero me bateu na hora, o sistema nervoso completamente abalado que eu estava, olhei pro lado e vi uma escada, uma escada enorme. Peguei a escada, botei a escada no muro, olhei pra poder... Onde é que está o chinelo do seu alaí que eu vou lá buscar? Quando eu olhei, bolacha, cachorro de dona Clotilde... Estava a degustar o vosso chinelo inteiro. Acabou o chinelo, comeu o chinelo todinho. Quer dizer, esse é o fim da história. É o fim da história. O cachorro comeu o meu chinelo. Aparentemente, ele tem um gosto apurado para frieira, chuleca, tinga de pé... Leleco, eu fiquei com uma dúvida. Se tinha uma escada ali, por que você não subiu no pé da goiabeira pra comer sua goiabinha? Porque se eu fizesse isso, não tinha essa cena inteira que a gente acabou de fazer aqui, pelo amor de Deus! Parar de não fazer o programa!